Uma dúvida, eu também não sou leigo nessa área, então você poderia implementar uma rede colocando DWDM passivo em trechos e DWDM ativos nas pontas para gerenciar inclusive os DWDM passivos? Deixa eu explicar um pouquinho, vamos lá. Você tem uma ponta A e uma ponta B. Aí o que acontece? Quem nos assiste vai ter uma dificuldade de imaginar isso porque como é um formato de podcast aqui, é mais o áudio. Mas vamos lá, você tem uma ponta A e uma ponta B. Nessa ponta A você tem um GBIC de um lado e um GBIC de outro. Então fibra A, fibra B. Só que se você quisesse colocar 5 GBICs de um lado e 5 GBICs do outro, numa mesma fibra, o DWDM passivo ele faz isso. O que é um DWDM passivo? É que não é ligado na tomada. Não tem alimentação, não tem energia. Ele não tem energia. Eu não sei como que inventaram esse treco, mas é um negócio muito bem feito. E funciona, o interessante é que funciona. Você bota realmente 5 GBICs de um lado, 5 GBICs de um lado, 5 GBICs do outro. E aí você enfia isso dentro de um DIO por uma fibra só, uma só, não é duas, ele falou par. Eu falo uma só. Existe uma fibra só com o DWDM passivo, que nem na tomada é ligado. A luz é misturada ali dentro e o troço vai piscando e vai que vai. Porém, existem DWDMs ativos, que é um equipamento elétrico que se liga na tomada, pá, ele tem energia. E ali ele tem outras configurações de gerência, que aí ele fica monitorando. Aí geralmente quem usa um DWDM ativo, equipamento ligado numa tomada, equipamento ligado numa outra, não usa uma fibra só, geralmente usa duas, porque aí ele gerencia tudo por uma, e ele monitora o nível de sinal, se cair um pouco e atenuar, ele joga pra outra e dá um alarme, tem um SNMP ali, existe uma gestão disso. Geralmente usam um DWDM ativo quando se tem muitos canais. Ninguém vai usar um DWDM passivo, ativo, pra usar 3, 4 canais. Então geralmente o cara tem 10 canais, 20 canais de 100 GB cada um, aí usam um DWDM ativo.